E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leitinho, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo vai ser mais ou menos um dele Espero que eu saiba fazer dele de novo, porque faz tempo que eu não faço Ou seja, eu posso ser esquecido como faz, né, e fazer tudo errado Hoje eu vou meio que sair com a minha mãe, né, eu vou meio que ir com o shopping Então como eu não vou gravar meio que na rua, que eu acho meio perigoso Quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês Hoje eu já cheguei aqui Tipo, eu não sei se pode gravar aqui dentro, né, mas Quem não sabe, não tem qualquer perigo É que eu não posso entrar, né, eu não posso Eu tô aqui porque eu não sei se pode gravar, então eu tô meio que escondido Minha mãe foi ali no banheiro e tal Ela já deve estar chegando Enquanto isso eu tô aqui, eu não sei se essa música vai me dar copyright Então eu vou tentar colocar uma musiquinha de fundo pra ficar maneiro E também a gente vai dar um rolê e tal Porque todas as lojas que por enquanto estão fechadas Porque a gente chegou aqui um dia, hoje é domingo Nem as lojas, todas as lojas abrem duas horas E agora deve ser uma hora da tarde ou meio de boa Então nenhuma loja por enquanto tá aberta Nós estamos literalmente numa parte do shopping Que nada, na dita de nada tá aberto Então a gente tá aqui só dando um rolê por enquanto Até todas as lojas abrirem A gente conseguia estar nas lojas de tênis Principalmente pra mim ver se eu compro um sneaker novo pra mim Por causa, né, que o meu tá rasgado E esse novo que o meu uso pra ir pra escola Que alguns da escola estão inscritos no meu canal Sabe qual é? Eu vou fazer um vídeo ensinando a consertá-lo, né Ou seja, restaurar o tênis do zero Então, eu vou ter que esperar a minha mãe Então, fazer o que, né Aqui dentro do shopping e tal Tá tendo um evento da galinha pintada ali atrás Nossa, tá tendo um trinzinho Que depois eu quero ver se eu consigo andar Porque, mano, é muito legal Não quero ver comentários tristes falando que eu sou muito criança Porque eu sou muito criança E desculpem por a câmera tá tremendo Porque tem muita gente E literalmente eu não sei se aqui dentro pode gravar Então, né, fazer o que? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês o evento Pessoal, o evento da galinha pintadinha Bem ali, ó, a galinha andando Eu vou ver se eu consigo pegar ela vindo daqui Olha a galinha lá, ó Galinha, galinha Galinha Olha a galinha 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 Eu cheguei na parte do shopping Onde minha mãe vai ficar louca Olha isso aqui Olha isso Só tênis foda Só sneakers E quem não sabe o que é sneakers É tênis de coleção O tênis que é um pouco mais caro E eu desaprendi a gravar vlog Porque, mano Tá complicado pra mim Porque, tipo Roupa é a parte que eu mais gosto do shopping Tirando a parte da comida que eu gosto também E eu tô aqui dentro de uma loja Onde eu não sei se pode gravar Ou seja, eu tô com muito medo Vem pro shopping Com colarzinho de Falsificadão, ó Colar Opa Com colarzinho Bemuda Chinela Muito vergonhoso Mas, tirando a parte que eu tô andando de uma loja E eu posso fazer isso aqui, ó Aeeeee Não é de boa? É, eu tô tranquilo Tirando a parte que também tem música E eu posso ganhar copyright Eu tô tentando gravar vlogs do melhor jeito possível E meu braço tá doendo muito Até porque minha mãe aqui, ó Ela tá andando procurando coisa pra ela Enquanto eu tô andando procurando nada pra mim Porque ela não quer comprar nada pra mim E fazer o quê? Eu normalmente tô aqui na parte dos banheiros Porque eu acho que é a única parte que literalmente eu consigo gravar Sem ninguém, tipo, meio que vim me atrapalhar e tal Ou alguém vim cá e babar e eu não deixar gravar E tipo, eu acabei de sair da melhor loja Da, como eu disse, sério Melhor loja Adidas E que eu vi um progostinho Que, sério Eu me apaixonei O que tem nesse lindo pessoalmente É macio É nuvem pra mim Ué que eu vou ter que esperar até me receber os vídeos daqui alguns meses Fiz isso, né Eu tô olhando pra tela Não preciso paga a câmera E que agora eu vou passar a live Ou seja, eu vou jogar vídeo rei de bacalado Se estiver aberto Ou seja, coloque aqui nos comentários Não pula o vídeo Se estiver aberto Você coloca aqui Vai estar aberto Se vai fechar Se está fechado Mas não pula o vídeo Pra vocês verem se está aberto Ou se está fechado, beleza? Coloca aí Agora, beleza? Agora que a câmera vai me sair do banheiro De novo, né? Porque essa câmera não sai do banheiro Pelo amor de Deus E tá tendo música Eu tô com muito medo De cor do art Muito louco Bom, peraí Eu vou gravar aqui dentro rapidão pra vocês Pessoal, meio que eu tô aqui nessa raiva Eu não sei mesmo O que pode gravar aqui dentro Então eu tô aqui com o controle do PS4 Eu vou ver se a minha mãe pode gravar pra mim Porque eu tô jogando um jogo muito foda Olha isso daqui Jogo aqui, ó Muito top Tô com controle E o nome do jogo é esse daqui, ó Muito da hora mesmo Meio que como eu não sei se eu posso gravar aqui dentro Eu não vou gravar a tela Eu vou meio que só gravar eu jogando E aí vocês vão ver minha reação Pra ver se minha reação for boa Eu tô indo bem Se minha reação for ruim Eu tô indo muito ruim E depois eu vou ver se minha mela pode vingar Gravar pra mim Por causa que, né Gravar sozinho é muito ruim Tá Começando aqui Muito foda E depois eu vou tentar colocar uma musiquinha de fundo Por causa que tá tendo música Eu não quero pegar copyright, né Então eu tenho que colocar uma musiquinha sem copyright E o jogo já começou aqui É de carro, né Como vocês viram É muito difícil o jogo, sério Aí acabou já É que todo cartão, então É daorinha Tipo joguinho de celular Só que pra PS4 Eu vou ver se eu compro um meu PS4 Só pra poder jogar esse jogo E enfim, trazer um game Que é muito foda desse jogo Fugiu, ó Tô perdendo o jogo Tô perdendo Bora Vamos O combustível tá acabando Meu combustível está acabando Eu tenho um pique de combustível Agora eu tenho dois piques de combustível Eu fiquei em sexto Primeiro E o último Mas eu fiquei em sexto Minha pontuação E o carinha aqui O meu Fantasminha O nome do jogo é esse, né E depois eu vou ver se eu consigo trazer minha mãe aqui Pra ela poder gravar pra minha tela Vou continuar jogando aqui rapidão Só uma partidinha bem de leves Por causa que, né Aqui no meio que eu não posso gravar, eu acho Eu tô gravando meio que escondido Então Vamos só gravar aqui Eu não tô gravando aqui a parte do controle Porque senão eu teria que fazer assim Então vai só mostrar eu jogando mesmo Aqui assim, ó O controlão Vai com esse carrinho aqui mesmo E vamos aqui Vou jogar uma partidinha bem rapidinha Só pra mostrar pra vocês e tal Depois eu volto a fazer o nosso game tradicional É um jogo muito cartoon Aí eu tenho que vencer Eu tenho que passar do meu Fantasminha Que é o meu próprio carro Só que versão Fantasminha E eu tenho que passar ele E tentar ficar em primeiro É fácil, mas não parece Parece ser fácil, mas não é Do caso que meio que Não tem como você saber a hora que tem E é muito fácil você bater nos carrinhos Aí você pega no fim Quando for uma reta tipo essa aqui Você pega bastante poderzinha E bate no carro Pra você perder o turbo Aí você gosta Pega bastante combustível Eu não sei se pode gravar aqui Então também tem um disco Você também gosta de ler Eu só tentava dizer que é o máximo Pra poder Eu tô falando bem baixo Porque eu não sei se pode gravar Então Eu não sei se eu tô gravando do jeito certo Minha mãe tá aqui segurando Com o meu celular Eu tô no shopping A maioria dos shoppings Não precisa gravar Então Eu vou só tentar ficar em Oito Se eu conseguir chegar em quinto Aqui eu paro de jogar Porque minha mãe já tá reclamando Com o celular Tá pesado já Então só mais um carrinho aqui Eu paro de jogar Porque os cartões já não podem gravar Então Então Um, dois, três E Pronto É, por enquanto não Mas pessoal Pronto Eu meio que gravei lá dentro dessa raiva E tal Jogando O áudio não ficou dos melhores Porque como eu não tenho microfone De lapela Pegou o áudio daqui de fora E tal Ficou mexado Mas Eu tava no lugar Com certeza Eu não podia gravar E literalmente Eu tô com muita vergonha Porque Não tô mais Porque eu já tô acostumado Tem muita gente E meio que eu tô falando Pro palco Tô com muito medo De chegar um segundo A se falar Que não pode gravar Por causa Que meio que eu tô Eu tô gravando No lugar Onde é público Tem muita pessoa E tá passando A galinha pintadinha Do meu lado Eu acho que já parou Um pouco o barulho Eu com certeza Hoje eu vou comprar Um microfone Com o meu celular Pra eu poder continuar gravando Então eu vou comprar Um tripézinho Para eu fazer dele Por causa que assim Tá muito ruim Sério É muito ruim gravar dele Assim Até porque eu já perdi A vergonha De falar perto dos outros E tal Porque fica balançando muito Eu amo balançar Tem que pegar a lente E não com a tela Que estão me olhando E eu tô com muita vergonha Agora Mas eu tô ali na praia de limitação De tal Vou comer E depois eu vou embora Porque eu hoje Ainda tenho que gravar Mais outro vídeo Junto com a minha mãe Porque vai ser um time makeover De Hot Wheels Depois desse vídeo Que assista o próximo Que vai ser um time makeover De Hot Wheels Eu vou mostrar Como que se faz Uma pista de Hot Wheels De coleção Usando papelão Em Hot Wheels Então fique bem atento Depois desse vídeo Que vai ser muito da hora Pronto Minha mão já descansou Agora não tá tremendo tanto E eu vou tentar gravar Mais perto de mim Inclusive Porque assim Descansa mais Que o braço Não goi Porque tipo O celular é LED O problema é quando você Fica com ele muito tempo Ou seja Dói Como tem muita pessoa Me olhando Eu não tô nem errando Espero que só não chegue Um guardinho Que fala que não pode gravar Mas ele tem uma loja Que tem muita gente A gente vai ir lanchar Depois quando eu tiver Com o lanche na mesa Eu volto pra gravar Pra não ter uma série Tipo Já fui lá Já lanchei Tô terminando de beber Meu refrizzar antigo Bom demais Só que agora Eu tenho que ir embora E já que como eu não consigo Gravar na rua Com esse celular E tal Não é tão seguro Chegando lá em casa Eu volto a gravar Pra vocês Então é bela resumida Porque tipo Eu tenho certeza Que vocês não entenderam nada E Eu finalizo Então Porque hoje a gente Tem que gravar muito mais vídeos Apesar desse daqui Então Pera aí Que daqui a pouco Eu tô voltando Pessoal Já cheguei em casa Tô muito cansado Vocês podem ver Que eu tô até suado Por causa que O ônibus que eu pego Pra voltar pra casa Que tipo Eu não tenho carro Eu tenho que pegar ônibus Ele para muito longe Daqui de casa Eu tenho que pegar Uma boa caminhada Até chegar aqui em casa Ou seja Eu tô muito cansado Literalmente Hoje o vlog Foi tipo Meio que eu Saí com a minha mãe Porque a minha mãe Ela parou de sair No forrão um pouco Pra sair comigo Então ontem E hoje Ela saiu comigo Hoje a gente foi No shopping E tal Deu um rolezinho Passeou Comeu pra caraca Bebeu muito refrigerante Ou seja Hashtag Dieta pros fracos Eu tô precisando De fazer uma boa dieta Depois desse dia né E depois a gente Fui aqui pra casa Tipo A gente tinha assistido Um filme e tal Só que não deu tempo Também por causa Que tava sem grana Acabou a grana Bem na hora Eu também ia brincar Noutros brinquedos Só que também Acabou a grana Bem na hora Olha que tristeza Acabou a grana Bem na hora Que a gente quer ser feliz Mas Se vocês quiserem Que eu faça um outro vídeo De daily vlog Coloca aí nos comentários Que eu vou ficar muito feliz Em fazer outro vídeo De vlog Então Falou Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo